Ana Maria é uma pessoa muito generosa, essa generosidade de oferecer seu tempo e dedicação. Sempre com essa vontade de passar uma mensagem muito positiva. Procuro dar o lado mais feliz, mais otimista, mais alegre, com cores mais fortes. A temática da Ana Maria é baseada sobre a cidade da sua infância, uma pequena cidade no interior, que se chama Porto Feliz. Porto Feliz fica a 100 quilômetros de São Paulo, é uma cidade colonial e tinha uma paisagem interessante. E é essa paisagem que eu procuro explorar nos meus quadros, aquelas planícies, tem muito sol o ano todo. O nuvem eu não coloco porque eu sou descomplicada. Então eu acho que meu céu tem que ser descomplicado. Eu não coloco nuvens nos quadros. Eu gosto do céu assim, eu gosto de pureza assim, de uma cor pura. Agora, o resto do quadro tem muito detalhe. O resto da minha pintura eu procuro colocar. Sempre pessoas felizes, pessoas interagindo. É muito estranho me ver trabalhar. Se você me visse trabalhar, você ia achar muito estranho. Eu começo pelo céu e eu vou descendo. Se você perguntar pra mim o que eu vou pintar amanhã, eu não sei. Porque o quadro vai nascendo. É uma coisa que vem de dentro, uma coisa íncita. Quando chega aqui embaixo, que eu tô na cena principal, aí eu fico imaginando, puxa, aqui ficaria legal tal coisa, aqui ficaria legal aqui. E eu sempre coloco um cachorrinho branco em todas as minhas pinturas, porque eu amo um cachorro. É uma homenagem praticamente que eu faço aos meus bichinhos e tudo. O quadro vai sendo elaborado assim. Não existe um desenho prévio. Como quase a maioria dos artistas fazem, desenham a tela. Eu não desenho a tela. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Porque eu tenho responsabilidade sobre o trabalho que eu faço em termos de qualidade. Então eu uso tinta importada, eu uso pincel de pelo de mar, definirinhos. Muitas vezes a tela é de linho, uma tela mais cara. O chassi de cunha, ela quer o melhor mesmo, porque ela tem esse sentimento, essa responsabilidade de apresentar uma obra que vai durar. Aliás, as obras da Ana Maria Dias, ao longo desses 37 anos que eu estou acompanhando, eu nunca vi uma obra se deteriorando, ou falhando, ou necessitando de um restauro. É um quadro que dura para a vida toda. E em dia que você fica um pouco depressivo, um pouco triste, você vai olhar o quadro da Ana Maria e de repente as coisas vão melhorar. E há realmente essa mensagem, que é uma querida teresca, bastante comum, diria, da arte brasileira. Quantos problemas a gente tem que enfrentar no dia a dia se você não for otimista e se eu conseguir passar isso um pouquinho para os quadros, para mim já é lucro.